Passa ali para o outro lado, passa ali que eu vou falar contigo, passa para o outro lado. Ei, oi, oi, tem uma calça aí para ti, vou dar uma olhadinha, eu não posso dar carona, vem aí, abre aí, abre, tem uma calça aí para ti. Ele está com um vestido, tem uma calça aí, lá embaixo tem uma calça, olha aí, olha o gorizinho, olha lá, e uma calça lá, viu? E aí, olha, olha. Come on, come on, come on, come on. Oh, meu Deus, ele não ouve, ele estava com um vestido, eu não tinha com um vestido, ó. Senhor, dá-me forças, ele é querido, eu não tenho nada para ele comer aqui dentro, ele queria água, eu tinha só um restinho aqui dentro. Tá louco, é bucha, cara, é bucha. Olha, a gente fica pensando, meu senhor, como é difícil conseguir uma roupa, como é difícil conseguir uma doação, olha só. Ele está lá olhando e vendo. Senhor, que não me falte doações, só peça isso. Não me falte doações. Olha lá, ele está olhando, ele vai botar, e a calça eu tenho certeza que vai vir na hora certa para ele, né? Ai, querido, meu Deus do céu, Senhor do céu. Preciso, gente, doação. Tempo ir arrecadar algo para comprar chinelo, se eu preciso de chinelo e não, nada. Ali ele estava precisando de chinelo, o calçado dele já estava, aquilo machuca ele. É tão difícil as pessoas, tocar os corações das pessoas para me ajudar. É tão difícil. E a minha vida é exposta a todo mundo aí, não tem nenhum luxo, não quer nada para mim, é para eles. Como eu faço campanha e não dá em nada, em nada, em nada. Sempre a Cidinha, ou a Isabel, a moça do sinuelo que me consegue, ou o seu João da Portaria. Mas é a última saquinha de doação. Eu fico pensando, poxa, todo mundo sabe da minha luta. E é uma dificuldade conseguir doações de roupas usadas, em um bom estado para homens. Comprar chinelo, bolacha. É difícil, gente. Eu tinha um restinho só de água aqui. E ele é surdo e mudo. Tá louco. Eu não julgo ninguém. Não julgo. Eu só quero ajudar. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Obrigado. E aí E aí E aí E aí